Arassatuba tem vivido um surto de conjuntivite. De setembro a outubro deste ano, o número de casos da doença aumentou 65% na cidade. A higiene é uma forma importante de evitar o contágio. O colírio virou aliado do Fábio para aliviar os sintomas da conjuntivite. Não é fácil não, é chato. Coça, dá ardência no olho, na claridade você não consegue a vista embaça, arde tudo. À noite você vai dormir, dá muita coceira, a sensação é que tem areia no teu olho. Além dele, o filho de 7 anos também teve a doença. Com dois, três dias ele sarou, ele não chegou nem a ser medicado. O olho dele inchou, ficou vermelho, ele não conseguiu nem estudar nesses dois dias. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Arassatuba, o município enfrenta um surto de conjuntivite. De janeiro até a primeira semana de novembro, foram registrados 933 casos. No ano passado inteiro, 585. Na comparação entre setembro e outubro, o aumento foi de 65%. A conjuntivite é uma inflamação na membrana fina que recobre a parte branca do olho. Os sintomas incluem vermelhidão, coceira e lacrimejamento. Em alguns casos, pode acontecer ainda secreção e até formar crostas ao redor dos olhos. Segundo este médico, há tipos diferentes de conjuntivite. Alérgica, bacteriana e viral. A maioria das conjuntivites infecciosas, elas são brandas, duram de 5 a 7 dias e naturalmente elas melhoram. Mas em alguns casos de conjuntivite viral, ele pode fazer opacidades na superfície da córnea, que necessitam ser conduzidas com colírios específicos para não ter uma sequela de qualidade de visão ao longo da vida depois. Outros tipos de conjuntivite infecciosa, principalmente as bacterianas, necessitam do uso de colírios antibióticos. Ainda segundo o médico, a falta de higiene das mãos é um dos fatores para o aumento dos casos. Durante a pandemia de covid, a gente adotou algumas medidas, como limpeza das mãos, uso de álcool gel, que diretamente acaba prevenindo a infecção pela conjuntivite. Porque a conjuntivite, ela tem uma transmissão direta. Se eu pego num corrimão de escada que uma pessoa com conjuntivite que estava com a mão suja do olho relou ali e eu relo isso no meu olho, eu vou me contaminar e vou desenvolver conjuntivite. O movimento nas farmácias de pessoas atrás de colírios também cresceu. São medicamentos que há um tempo atrás estavam com umas vendas inferiores e andaram aumentando essa semana devido a essa procura, esse surto que está tendo de conjuntivite. E a gente tem até aqui e fica monitorando os estoques para atender a demanda. A Graziane está com conjuntivite. Ela chegou a usar um tipo de colírio, mas não resolveu. Agora foi novamente à farmácia para trocar o medicamento conforme orientação médica. Tive que vir gastar de novo, né?